E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do DAF Eu me chamo Dafferson, meus contatos na descrição do vídeo pra quem quiser me seguir aí Bom, como muitos bem sabem, eu fiz alguns vídeos aí explicando como a gente faz pra registrar uma música O meio mais correto de se fazer isso é na Biblioteca Nacional Algumas pessoas têm dúvidas aí quanto a esses sites de registros de obras, né? Mas eu posso afirmar que o local mais correto, mais confiável, por se tratar de um órgão legal A Biblioteca Nacional é o melhor local pra gente registrar nossas músicas Ou uma obra qualquer, um livro, uma poesia, uma história em quadrinho, um personagem, etc E aí a pergunta que eu não quero calar, né? Alguns amigos aí me chamaram e perguntaram assim E como eu faço pra lucrar, né? Como eu faço pra ganhar os direitos autorais dessas minhas músicas registradas? Bom, eu conheci um órgão chamado ECAD Estou com ele aqui aberto na tela Na verdade, eu não sou cadastrado nele Eu apenas pesquisei algumas coisas e tô lendo Que tô até com algumas abas abertas aqui E eu queria só compartilhar com vocês Não sou experto nesse assunto Mas eu achei por bem fazer esse vídeo pra Completar aí a série de questões a respeito de registro Então a primeira coisa que você faz é registrar a sua música na Biblioteca Nacional Agora, se você quiser utilizar suas obras, né? Para ganhar com direitos em cima dela Aí você tem que pesquisar a respeito desse órgão chamado ECAD Então, entre no Google Escrevi aqui, no caso, ECAD Aqui mostra até o local Aqui, ver por fora Vamos ver aqui Ver por fora, olha lá A localização onde tá o ECAD em Santo André Um lugar muito bonito aqui Esse edifício aqui É um lugar muito, né? Interessante, legal E tal, beleza E abrindo a página aqui do ECAD Olha só Eu até achei legal que esse Abramos Eu vou comentar rapidamente a respeito dele Na verdade, o ECAD tem alguns órgãos aleatórios Que são associados a ele Que é onde você vai fazer o seu cadastro, né? Eu tô falando a respeito do Abramos Porque uma cantora amiga minha Que é compositora também Ela é cadastrada nesse Abramos E ela, pelo que ela me afirmou Ela recebe direitos autorais Com as utilizações das suas músicas, né? Então eu achei bem legal compartilhar com vocês aqui, né? Como eu não sou nenhum expert a respeito do assunto Eu fiz questão de abrir aqui no Google Pra mostrar pra vocês Que o melhor lugar pra vocês pesquisarem É realmente aqui na página deles, né? No ECAD, abre lá e pesquise Tem bastante... Eu vi aqui que tem muita informação pra gente ler Por exemplo, ó O que é o direito autoral? Tá vendo, ó Então segundo a lei Claro que eu não vou ler tudo isso aqui Mas é que menciona-se Que você... Os direitos, é Aqui, ó Conforme diz Direito autoral, conjunto de prerrogativas conferidas por lei Blá, blá, blá No qual aqui menciona-se Coisas tais como Criações artísticas, literárias ou científicas Textos, livros, pinturas, esculturas Músicas Que é o nosso caso aqui, né? Então a gente vê que não é só questão sonora, né? Artistas, pintores, né? Fotógrafos também podem registrar Receber direitos autorais dessas obras Nos mais diversos segmentos E aqui eu separei outras abas Por exemplo, ó Uma dúvida aqui, ó Como é feita a arrecadação de direitos autorais? Bom, eu não vou ler tudo isso aqui Mas eu queria até deixar Pra vocês lerem Aquilo que foi interessante pra vocês Foi importante eu criar esse vídeo aqui Porque o fato de eu ajudar o pessoal sobre Na Biblioteca Nacional Com esses vídeos Explicando como registra uma música, né? Aí o pessoal pensa que Que eu sei também como a gente ganha Nos direitos autorais Eu não sou cadastrado Em nenhum órgão do ECAD, né? Então eu não sou a melhor pessoa Pra explicar a respeito disso Mas eu fiz esse vídeo pra mostrar Que aqui, ó No próprio site do ECAD Já explica tudo Eu só vou mencionar sobre o Abramos aqui, ó Deixa eu ver um negócio Aqui que eu achei interessante Que eu tava lendo, ó Olha só O ECAD é administrado por nove associações De gestão coletiva musical E representa todos os titulares De obras musicais Blá, 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 blá Aqui eu menciono várias coisas Ou seja, são esses órgãos É... É... Que estão... São unidos com o ECAD Que vai... Que vão administrar esses... Esses seus ganhos Por isso que você precisa se cadastrar Em um desses nove Eu mencionei sobre o Abramos, ó Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui, ó Abramos Se eu não me engano Dá pra... Dá pra fazer o cadastro via... Via internet mesmo Você nem precisa... Posso estar falando besteira aqui, mas... É... Aqui, ó Serviços, atendimento É só... É só se cadastrar, ó Olha lá Cadastro de obras, tá vendo, ó Tem tudo aqui, ó Então é só pesquisar Que vocês encontram aí O que... O que... O que vocês precisam saber, ó Como é feita a distribuição Eu achei interessante Essa aba aqui também, ó Sobre... Ainda na página do ECAD, ó Até sobre as execuções ao vivo Da sua música Olha aqui que diz, ó Música ao vivo, tá vendo, ó Parte autoral Autores e editores musicais Se houver 100% É o lucro das obras Que são executadas ao vivo Então, obviamente, existe um... Uma equipe por detrás disso Que administra todas essas questões Quando a sua música é tocada num rádio Quando ela é tocada num evento ao vivo É quando ela é gravada por um artista específico, né Então existem porcentagens De lucro que você vai ter Pelo que eu pesquisei, né E você precisa ser cadastrado nesses órgãos Associados com o ECAD No caso aqui eu mencionei o Abramos Que é o que eu fiquei conhecendo através dessa minha amiga, né Mas você pode pesquisar e ler aí, ó Tá tudo aí de mão beijada pra vocês Pesquisarem E qualquer dúvida em relação a registro de música na Biblioteca Nacional É onde eu tenho mais conhecimento Vocês podem me contatar aqui Eu escrevo partituras aí pro pessoal que precisa Pra você ter um registro de música mais completo, né Tanto com a sua letra quanto com a sua partitura Estou à disposição Meus contatos sempre na descrição do vídeo Espero que tenham gostado desse vídeo Se puder dê um likezinho aí pra ajudar Obrigado e até o próximo vídeo Valeu!